Olha só, pessoal, os aviões aqui na Floresta Amazônica, com a Agência Maratá, vamos, amor. Olha só, pessoal, acabamos de sair lá da Cachoeirinha, daqui da 230 da Transamazônica e já é sete horas, vai estar, que aqui agora é horário de Brasília, no estado do Pará eu não sabia, nem como Roraima, como Manaus, né amor, na Amazônia, que é uma hora a menos. Pois é, pessoal, olha aí, só estrada, está muito assim, nós saímos sete da manhã, seis e meia, sete horas da manhã, saímos de Jacareacanga, já rodamos 200 quilômetros, estamos no meio, mais ou menos, ainda faltam mais 200 quilômetros para chegar em Itaituba, a famosa cidade de Pará. Amanhã nós chega em Itaituba, nem que seja à noite, né amor, se Deus quiser. Então esse pedaço aqui é entre, para vocês que estão vendo aí, é entre Jacareacanga e Itaituba. Mas é o, na minha opinião, é o pior lugar, que é sobe e desce, é ladeira e é subida. É, muitas ladeiras, muitas subidas. Cobrinha, covinha, meu Deus do céu. Entre esse itinerário, pessoal, entre essas duas cidades, são 402 quilômetros. Pessoal, olha só, pessoal, acabou com a Cris, coração, estou aqui na Transamazônica, na BR-230, né amor? Entre Jacareacanga e Itaituba. Itaituba. E nós estamos, já é sete e meia da noite, e procurando a Sagra da Madonna e nada de achar. Mas tudo bem, vamos encontrar, né amor, um cantinho topzera. Puxar aí um shopping, um McDonald's. Ai. Para a gente parar, fazer um lanche, né? Eita. A Transamazônica, né? Como é que vai ser amanhã de manhã, o café da manhã. Comecemos a estrada. À noite, todos os gatos são pardos. Tudo devagarzinho, coração, 20, 30, né amor? Tudo parece onça. Qualquer coisa, que acabou com a Cris, está até parada. Preparada para a Cris, tá? Primeiro lugar, nós somos com Deus, o resto aqui com o meu facão, que acabou com a Cris. Olha a subidão aí na frente, ó. Tem cada... Continua a subida e a descida, né amor? Ladeirão. É. Nossa, acelera, coração, acelera, Madona. Madona na estrada, não se esqueça, pessoal. Dá um like, dá um link. Gente, amanhecemos aqui. Uma comunidade chamada Comunidade dos 180. Quilômetro de 180. Restaurante do Paulinho ali. Falta 180 quilômetros para chegar em... Qualquer? Falta 180 quilômetros para chegar em Itaituba. Itaituba. E aqui a comunidade tem tanto tempo. Saímos de Jacareacanga ontem de manhãzinha. É o meião aqui, né? Chegamos aqui por volta, é de nove horas da noite. Estrada muito ruim. 400 km são de terra desse pedacinho aqui, entre uma cidade e outra. Ali eles tem um aeródromo. E essa aqui é a Comunidade dos 180. Vindo de Itaituba para cá. É um ponto de parada para os viajantes aí que quiserem dormir. Olha aí. Também quiser viajar de avião, aqui tem. Agência do Lourinho. Frequência, voos para toda a região. Comandante Adalto. Olha aí. Estamos aqui no interior do município de Itaituba. Lá em cima fica o restaurante do Paulinho. quilômetro 180 aqui da comunidade. Do interior da Transamazônica. Que já destruiu aqui nosso escapamento. Novo. Trocamos há quatro meses antes de sair de casa. Olha aí. Olha como é que ela está. É o primeiro perrenguezinho. Chegando lá em Itaituba a gente troca. Né, velhinha? É o primeiro perrenguezinho da 230. Agora que o mosquito está me atacando. Vamos embora. Roda a beleza. Olha só, pessoal. Os aviões aqui na Floresta Amazônica. O Agência Maranatá. Vamos, amor. Topzeira. Olha, uma casinha de madeira com dois ar-condicionados. E obrigado. Um beijo suave. Olha o pôr do sol. Nascer do sol, né, amor? Nascer do sol. Lindo. Na Floresta Amazônica. 180 km para chegar em Itaituba. Aqui é a quantidade de 180 km. Um beijo na Floresta Amazônica. Um beijo. Um beijo na floresta. Uma floresta. Uma floresta. Um beijo na floresta. Um beijo na floresta. Foi o dobro Acá não tem? Restaura 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 Acho que a cada linha tem que passar Só que eles não interditam uma não Pois então Deixa aí Será que essa daqui tem que passar? É Camarada que vem aí de noite Desavisado e erra de ponte Já era É medo Fica até na dúvida qual é a ponte Certa pra passar Tem uma velha, tem uma nova Eu acho que eles acabaram de fazer Pouco tempo Falta só a cabeceira É nóis Madonna na estrada Amanhecemos de novo na Transamazônica, né velhinha? É, não sei quantos dias é já Acho que é os seis dias hoje Nem sabe mais que dia é da semana Quanto dia faz que a gente tá andando com essas Transamazônica Paramos até de contar Dizem que não chega nunca Só floresta Só sobe e desce Subitão Ladeira, né amor? Estamos alguns dias aí no meio da floresta Sem aparecer nada Mas tá bom Faz parte Nós estamos procurando nosso cantinho Para fazer nosso café ainda da manhã Que acordamos cinco horas, né amor? Cinco horas E saímos de lá umas seis e meia E olha só pessoal Olha o céu Obrigado senhor por esse céu maravilhoso A madruna tá tudo até tornada Coelha Só tem um perrenguinho Que escarpamento Escarpamento É Pessoal, hoje tivemos que abortar O café preto quentinho Com ovos mexidos e pão com manteiga Porque Tá ouça essa Transamazônica Tá mesmo Olha aqui amor Mostra o café Hoje foi um café Nutella Foi queijo Olha aí Queijo que acabou com a Crisama Com bolacha e iogurte Olha aí Porque aqui os carros passam chutados, né amor? Até nas fontes Porque senão a gente não vai conseguir chegar à distância Entre duas cidades Biscoitinho, iogurte, queijinho A distância entre duas cidades Que é Itaituba e Jacareacanga É muito longa São 410 quilômetros De estrada de terra E muito, 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 muita ladeira E Por aqui esse meião Tem muita atividade de carimpo E com a atividade de garimpo Os igarapés Todos estão Revirados Eles reviram tudo E aí É problemático Se a água ficar suja E contaminada, né? Principalmente com mercúrio Então não dá para tomar aqueles banhos Que a gente tomou lá para trás Olha isso Aqui é uma ponte Olha aí Olha esse garimpo Essa ponte estava precária Olha aí A situação Desce E assim vai Centenas delas Ei, cabocacris Estamos aqui no meio da transamazônica Aqui é raizeira Para passar aqui, gente Tem que ser raizeira E tem que ser raizeira mesmo Senão não vai A Madoninha, tadinha Está indo O bichinho está aguentando Mas é uma combinha Combinha aguenta Não vão O pessoal aí Os vanzeiros Toma muito cuidado aqui com o van Muito cuidado Porque a estrada É osso Osso duro de roer E olha aí Fala aí, cabocacris Está com a boca cheia Ah, cabocacris Está com a boca cheia A gente está comendo Vamos embora Vamos andando Leva o biscoito na frente Para a gente ir andando Corta Uhul Uhul Roda a veneta, pessoal Olha só, pessoal Nós já estamos na floresta Fala aí, coração Olha aí Quanta árvore caída Muita árvore caída no chão E aqui, olha só Ninguém tira, né, amor? Acho que essa também caiu ontem, amor Te juro Está quebrada no meio Porque ontem choveu que só, né, coração? É Deu uma ventania danada Choveu Ventou que só E olha A floresta da Amazônia Que é tão fechada Que as águas estão acontecendo Aqui parece que a estrada Desaparece no meio da floresta Olha aí Meu Deus do céu Dá bem que nós não passamos aqui ontem Naquela hora da chuva Daquele vento Olha aí Faltou um sequinho As vixinhas Estão caindo É, quando vem um carro chutado de lado, né? Pois, então Aqui, ó A árvore caída mesmo Não é árvore pequena, não É árvore grande Ficou Tudo o vento que derrubou essa árvore Essa árvore É só tudo por Meu Deus do céu E olha lá mais Aí eles até serraram Pra tirar A metade Tava todinha dentro Da estrada A metade eu tô achando que é É A metadeira Se tá tirando madeira Ela tá cortando madeira aí pra dentro É Tá tirando por aqui, ó Meu Deus Não é Não é Chuva, vento, não, né? Não é o madeireiro Tá cortando madeira Cadê, amor? Não, olha É do denite É do denite, é É Ah, o denite tá fumando aqui, ó Ou não Não, não, não É realmente a ventaria Queijo, ó Ó, rachou essa daqui no meio Acho que o denite vai tirar, amor Elas Meu Deus do céu Olha só Suave E olha ele pra trás Foresta amazônica Na BR-230 Tá Tá limpando ali O denite, o pessoal ali Atrapalhando As árvores Uhul Aí, pessoal Bom dia, bom dia, pessoal Bom dia Olha só Acho que eles vão limpar Vou tirar Porque alguém tem que tirar Nisso, né? Uhul Alguém tem que tirar, né, amor? Que vem o carro na frente Eu tô atrás Lá de direita Do lado esquerdo Aí E a seca parece que tá fechando Roda a veneta, pessoal Uhul Madona na estrada Olha só a poeira Só poeira Gente Acabamos de De que é pra alcançar? De bater, alcançar Mil quilômetros Da transamazônica Mil quilômetros Aqui, faltando 100 quilômetros Pra chegar Em Taituba São mil quilômetros Terra Só terra Só terra Só terra mesmo Já pegamos Já pegamos Mil e duzentos De trezezenove Ida e volta Então, somando isso Dois mil e quatrocentos quilômetros De estrada de terra Até agora Madoneca Tá raiceira, hein, amor? A madona na estrada Tudo junto E misturado Acabou com a crise aqui, ó Tá tomando aquele suco de maracujá, né, amor? Acabou com a crise aqui, tá tomando aquele suco de maracujá Que estupicou, se mudou, pensou Uma zona na estrada Diga, tinha olho, né, isso Acabou com a crise que é comendo no dente É, na preparada de biquíni, ó Pra mover um grafé Só que tá um pouquinho É, amor É, porque aqui amanhece Já amanhece quarenta graus É Já amanhece quente demais E rapidinho Amanhece, anortece, escurece É, a gente aqui amanhece A gente toma café Sai, de repente almoça De repente escurecer de novo E nada de sair Nada de chegar em cidade Nada Só pro resto Só pro resto Só pro resto Só aquele suco de maracujá A brinca que eu tô com aquele churrasco Tá preparada Só não se preparou pro churrasco Que não tem como fazer churrasco aqui Não tem entrada pra entrar Fazer o churrasco, né, amor? Meu peixe é assustado Não tem um lugar pra parar, nada Não é igual a 319 Aqui é o sorro Olha o lápis abril da 319 Acabou com a crise Quem gosta de aventura vem pra cá É, dos anos e trigo trans-amazônica. Quando aquilo vai virar garimpeza. Vem. Coeira. Coeira, calor, buraco, costela de vaca. Na estrada demais. Só o ouro. Faz parte. Tamo junto e misturado. É só felicidade. É só alegria. Trans-amazônica, lugar do ouro. Só o ouro da trans-amazônica. Oi, oi. É, eu achei. Vamos ver se a gente chega hoje em Itaituba. Depois Altavira. Marapá. E aí vai. Epa, vamos chegar. Ela tá doida pra malhar. Ela quer malhar. Lá veio um tal caminhão. O ônibus é o caminhão. Tá parado, pessoal. Uhuuu. Uhuuu. Daqui a pouco a Cris tá feliz. A gente tá aqui tomando aquele suco de maracujá. Só. Só você já combinou. No coração. É coração. Uhuuu. Puxenta coração. Com uma boa. Já sei. Delícia. Muito obrigado. É pra comer uma batatinha frita. Mestre de novo. Mestre de novo. Um açaí, um barangá. Marate, salada. vai lá em Santareia a gente vai começar a sair base do Uruá, quilômetro 65 da Transamazônica ou seja, faltam 65 quilômetros para chegar em Itaituba que felicidade, eu vou bailar amanhã, estou feliz Amazônia da Estrada Transamazônica está tomando futebol Parque Nacional da Amazônia, seja bem-vinda à base do Uruá o famoso ICNB estamos aí o pessoal Transamazônica tem... ουμε aqui em Bruno aqui em